Seja bem-vindo a Coaracy. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho da história e alguns dados do município baiano. Você está no canal Cidades do Meu Brasil. Para saber mais informações e notícias sobre Coaracy e todas as outras cidades brasileiras visite nosso portal. Vamos lá? No final do século XIX, o território, integrante do município de Ilhéus, era coberto por matas espessas e inexploradas. Laudelino Monteiro e João Maurício edificaram uma casa à margem esquerda do Rio Almada para servir de residência e comércio. Algum tempo mais tarde, procedente do Santo Amaro, chegou Manuel Pereira, que iniciou o desbravamento das terras, conseguindo formar uma fazenda de cacau, denominada Berimbau. A partir da fazenda Berimbau, formou-se uma povoação que recebeu a denominação de macacos, posteriormente alterada para Itacaré do Almada. Formado distrito tem o nome simplificado para Itacaré, integrando o município de Ilhéus. Em 1938, o topônimo é alterado para Guaracy, e mais uma vez alterado, em 1943, para Coaracy. O topônimo é um vocábulo tupi que significa terra do sol, geografia e clima. O clima em Coaracy é tropical. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A média anual de pluviosidade é de 1.203 milímetros. Agosto é o mês mais seco com 67 milímetros. O mês de maior precipitação é novembro, com uma média de 132 milímetros. Com uma temperatura média de 24 graus, janeiro é o mês mais quente do ano. 21 graus é a temperatura média de julho. Durante o ano é a temperatura mais baixa. Percorrem dentro de seus limites municipais os rios. Rio do Ouro, Rio Pontal do Sul, Rio dos Três Braços e, o principal que corta o centro da cidade, Rio Almada. Coaracy fica na região da depressão do sudoeste baiano, exatamente no domínio das depressões interplanáuticas. O relevo dessa região é marcado por um aplanamento, por áreas rebaixadas e por diversas depressões. Encontra-se em predomínio da depressão Itabuna e Tapetinga, com tabuleiros pré-litorâneos, serras e maciços pré-litorâneos. Nas proximidades, as altitudes podem variar de 200 a 600 metros. Situada na região cacaueira da Bahia, Coaracy tem sua economia centrada na cultura do cacau. Porém, a agropecuária, indústria, serviços e o comércio também contribuem com o seu PIB. Obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, comentário e se inscreva em nosso canal. Até a mais!